Pelé sofre pisão do Uruguaio Fontes durante a semifinal da Copa do Mundo de 1970. A imagem, reprodução pisão do mexicano Miguel Láion em Neymar segue em pauta, mesmo após dois dias da vitória da seleção brasileira por 2 a 0 e a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. O lance, entretanto, não é inédito ao envolver um craque da equipe pentacampeã mundial. O maior de todos, Pelé, que viu situação parecida em 1970, mas teve reação oposta, que, provavelmente, resultaria em sua expulsão com a introdução do árbitro de vídeo. Veja a tabela completa, com os confrontos das quartas de final. Veja quais foram os mitos que caíram durante a Copa de 2018 Neymar S barra A. A engrenagem por trás do maior jogador de futebol do Brasil o lance em questão ocorreu no segundo tempo da semifinal do Mundial do México. Pelé tentou arrancar em meio a perseguição de cinco uruguaios. Ao invadir a área, o camisa 10 do tricampeonato cai e é pisoteado na perna direita pelo uruguaio da Goberto Fontes, que discretamente se aproxima do rei do futebol para provocá-lo. Pelé acerta a dura cotovelada em Fontes, minutos depois de sofrer um pisão do adversário e imagem. Reprodução Pelé imediatamente acusa a dor, mas se recompõe e olha para o adversário para reclamar do ato. Minutos depois, em jogada pela ponta esquerda, o camisa 10 aplica uma dura cotovelada no rosto do camisa 15 de equipe celeste para se vingar da jogada maldosa. Arbitragem, no revídeo do rei, ainda apitou falta favorável à seleção brasileira. A agressão de Pelé inevitavelmente resultaria, nos tempos atuais, em um cartão vermelho para o maior astro da história do futebol brasileiro, especialmente com a facilidade encontrada hoje pelo auxílio da tecnologia e uso constante do VAR, árbitro de vídeo, na Rússia. A Copa de 1970 marcou justamente o primeiro torneio da FIFA com uso dos cartões amarelo e vermelho. Caso fosse expulso, o camisa 10 perderia simplesmente a final contra a Itália, em jogo no qual o Brasil se sagrou campeão mundial pela terceira vez. Diante dos italianos, Pelé abriu placar na goleada por 4 a 1 e ainda deu assistência para o simbólico gol de Carlos Alberto Torres, responsável por fechar a vitória. A reação de Neymar ao acusar uma forte dor resultou em duras críticas para o hoje grande astro da seleção. Especialmente a imprensa inglesa, além de ex-jogadores como Peter Schmeichel e Garil Necker, reclamaram de encenação por parte do atacante do time verde e amarelo.